Eu li um livro que tem um nome que é Um Outro Jeito de Voar. Esse livro é baseado num passarinho que não sabe voar, porque a asa dele é curta. Esse passarinho passa por muitas dificuldades para conseguir voar. E ele não pode falar nada, porque ele precisa voar para ser o conselheiro do grupo. Ele gosta de cantar e ser artista. Esse passarinho é muito safado. Quando perguntam alguma coisa por que ele não voa, ele sempre é obrigado a mentir para não rirem dele. Legenda por Sônia Ruberti